O seu computador não reconhece a placa gráfica que tem instalado? Se é esse o seu problema, acompanhe então o vídeo até o fim que eu trago aqui algumas soluções que vão certamente ajudar a resolver este problema. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais eu queria pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se deste modo, vocês ajudam com que nós estejamos sempre aqui todas as semanas a trazer conteúdos como estes para vocês, conteúdos que irão vos agregar e muito no vosso conhecimento sobre tecnologia, informática, smartphones, por isso inscreva-se no nosso canal e também se quiser benefícios especiais torna-se membro do nosso canal, basta clicar no link que está na descrição. Bom pessoal, por vezes o nosso computador não reconhece a nossa placa gráfica entre outros componentes. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, tentar resolver esta situação porque pode ser originado por várias coisas, apesar de que a maior parte das vezes tem a ver com drivers. Por isso, então, trago aqui algumas dicas para vos ajudar a resolver este problema de uma vez por todas. A primeira dica pessoal tem a ver com verificar as atualizações no Windows Update. Pode parecer algo que não tem nada a ver, mas tem. Por vezes vocês fazem a instalação do Windows, mas é lógico que nem todas as vezes vai instalar o driver da placa gráfica. Então, nesse caso, o ideal é estar com a versão mais atualizada do Windows. Neste caso, vamos ao menu iniciar, clicamos em definições, de seguida vamos aqui no Windows Update e certifiquem que não há nenhuma atualização a ser instalada. Se houver, instalem todas as atualizações que estiverem disponíveis no Windows Update, pois algumas atualizações da própria placa gráfica vai aparecer aqui. O Windows Update consegue, às vezes, reconhecer que a placa gráfica precisa de ser atualizada. Esse é um primeiro ponto se isto acontecer logo após a instalação do Windows e, consequentemente, a vossa placa gráfica nem sequer aparecer no gestor de dispositivos. Vamos aqui entrar no gestor de dispositivos, basta pesquisar aqui na lupa. Temos aqui já. Se ela não aparecer aqui em placa gráfica, isso quer dizer que precisa de ser instalada. Então, vocês façam isso pelo Windows Update. Se aparecer aqui, mas mesmo assim estiver com problemas, uma outra coisa que pode fazer é vir aqui, já partindo para a segunda dica, no menu Iniciar, pesquisem por MS Config. Vão encontrar esta opção Configuração do Sistema. Vai abrir esta nova janela e, como vocês podem ver, no separador geral temos o arranque seletivo. Isto pode também não estar bem. O que é que vocês vão fazer? Vão mudar para o arranque normal. Muitas vezes também ajuda nesse problema, porque imagino que a placa gráfica até aparece aqui no gestor de dispositivos, mas o computador não a reconhece. Então, pode ser aqui um problema em relação ao arranque. Então, mudem para o arranque normal, cliquem em Aplicar, cliquem depois em OK e reiniciem o vosso computador. Se mesmo assim o computador continuar a não reconhecer a placa gráfica ou a placa de vídeo, o que é que podem fazer também? Vir na placa gráfica, escolher o componente ou a placa, clicar com o botão direito do rato e fazer atualizar controlador. Podem atualizar automaticamente, se for possível, atualizar automaticamente. Se não for possível atualizar automaticamente, podem fazer através do site do vosso fabricante. Isto, portanto, serve para várias opções, ou seja, para qualquer uma das opções em que não consiga instalar o driver da placa gráfica, em que o computador não reconhece a placa gráfica. Então, neste caso, podem ir também diretamente do site do vosso fabricante. É só abrir o navegador e pesquisar pela vossa placa-mãe, que neste caso, depois irá aparecer os drivers de vários componentes, seja da placa gráfica, seja de rede, seja de som, dos vários componentes incluídos no vosso computador. Se vocês não souberem qual é a vossa placa gráfica, eu já trouxe aqui, mas volto a recapitular, tem um programa chamado CPU-Z, também vou deixar na descrição, que vos dá essas informações. Basta efetuarem o download, instalarem o programa, e depois, aqui no segundo separador, onde diz mainboard, vocês conseguem ver qual é o modelo da vossa placa-mãe neste caso. Então, a partir daí, conseguem pesquisar por este modelo na internet, e assim, nos drivers, escolher o driver da vossa placa gráfica, e então atualizar este driver. Também uma outra forma que tem de atualizar o driver, é através de um programa muito bom, que eu também já trouxe aqui várias vezes, que é o Driver Booster, no qual também vou deixar na descrição, o link para vocês efetuarem o download do Driver Booster. Tem aqui no nosso site, essas duas opções, tanto o Driver Booster como o CPU-Z, entre outras, mas essas duas opções, para quem ainda não tem esses programas, para conseguirem efetuar o download, esses downloads são feitos diretamente da página do fabricante, por isso, sem problemas de apanhar vírus, entre outras coisas. Por isso, têm essas duas opções, atualizem os drivers, porque isto geralmente tem a ver com os drivers. Se mesmo assim, vocês continuarem a ter problemas com o driver da placa gráfica, isso pode também estar ligado a uma própria avaria com a placa. Experimente também retirar a placa, e se você já tiver um bocadinho mais de conhecimento, retirar a placa do seu computador, ou seja, abrir a torre e tirar a placa, limpá-la e ver, novamente, colocá-la, ver se o PC a reconhece. Se não, o ideal é levar num técnico especializado, para tentar ver o que é que se passa. Mas, em princípio, com essas três dicas, vocês conseguirão resolver o problema do PC não reconhecer a placa gráfica, ou a placa de vídeo. Era isso, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que tenham gostado do vídeo. E, se sim, deixem um like para ajudar aqui o nosso canal. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários, ou enviem-nos através do nosso Instagram. Também vai estar aqui a passar. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, de modo a receber sempre dicas como estas. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço, e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.